Bem-vindos a mais um evento da Academia Brasileira de Ciências. Este é um evento muito especial. Nós estamos começando no dia de hoje a reunião anual da Academia Brasileira de Ciências neste ano de 2021. E estamos começando de uma maneira muito interessante. Nós vamos projetar agora o filme A Última Floresta. O diretor Luiz Bolognese foi muito gentil em nos ceder esse filme, diretor e roteirista do filme. O líder indígena Davi Copenaua foi co-roteirista. E eu agradeço em especial também a Juliane Entretenimento, que é a produtora que cedeu direitos para a Academia Brasileira de Ciências para essa exibição. Então, essa vai ser uma sessão preliminar, inaugural da nossa reunião da Academia Brasileira de Ciências. E é muito especial. É muito especial porque trata de uma questão fundamental para o Brasil e para a humanidade. A questão do desmatamento, a questão da floresta amazônica, e que atinge não só a floresta amazônica, atinge o Cerrado, atinge os outros biomas brasileiros. Essa é a nossa riqueza e esse filme vai falar sobre isso. Mas, antes disso, eu quero passar a palavra para o Davi Copenaua, que acaba de ser eleito como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Membros colaboradores são indivíduos que prestam serviços à ciência no Brasil, à educação, enfim, ao desenvolvimento da ciência. E o Davi Copenaua e sua tribo, os Yanomamis, têm prestado um serviço inestimável na proteção da floresta e do meio ambiente e dos biomas brasileiros, em particular da biodiversidade. Então, ele é um símbolo do que representam esses povos originários para o Brasil. E é muito importante, é uma grande alegria para nós, tê-lo como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Eu quero agradecer também ao Rubem Olivein, que é diretor da Academia Brasileira de Ciências e é um dos coordenadores dessa reunião anual, junto com o Edgar Zanotto. Então, agradeço muito a ele e ao Zanotto o que fizeram, a coordenação competente e brilhante dessa nossa reunião anual. Hoje, às 18 horas, teremos a sessão solene, que vai outorgar o prêmio Álvaro Alberto, do CNPQ, para a ciência, e também vai ter a posse dos novos membros da Academia Brasileira de Ciências. Então, isso será hoje, às 18 horas. E vamos começar, então, com esse filme. Quero agradecer também ao professor Eduardo Viveiros de Castro por ter aceito participar dos debates que serão realizados após a exibição do filme. Então, começamos com o vídeo do Davi Kopenawa, que vai agradecer a sua eleição como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Uma mensagem muito bonita que mandaram para mim para que eu sou membro da Academia da Ciência Brasileira. Realmente, eu sou. Eu nunca estudei. A minha escola é floresta. O meu professor, a mãe terra. A minha professora é irmão à natureza, que me deixou, assim, me deu experiência, sabedoria, conhecimento tradicional. E eu conheci a sabedoria da floresta, né? A floresta onde eu moro. Então, eu sou liderança tradicional que mora junto com o meu povo, junto com a teno da floresta. A floresta é a minha casa. A floresta é o meu lugar. O meu povo, a ancestrais, escolheu. Então, também escolhi nessa caminha. Prodeixer, preservar uma pessoa que estava, assim, fica de olho. Eles pensaram, olha, Davi, ele é realmente que só fala coisa boa. Ele não procura coisa ruim, não. Davi não procura carimbo. Davi não procura mineração, testemunatamento, destruição. Ele não gosta. Davi, com o penal Yanomami, ele nasceu, é assim. É assim que a Academia Ciência Brasileira me traçou. E também o povo da cidade também ficou amigo para lutar junto, cuidar a nossa terra mãe. Muito bem. Depoimento emocionante. Tudo a Vícora Penaua. E eu vou passar agora o comando dessa sessão para o meu colega de diretoria da Academia Brasileira de Ciências, o Rubem Oliveira, que é antropólogo, assim como o Eduardo Viveiro de Castro, que vai falar a seguir, vai participar do debate juntamente com o diretor do filme, que se prontificou também a participar, Luiz Bolognese. Então, agradeço a todos que participaram, que estão participando desse evento. E, Rubem, você, com a palavra, para introduzir, então, o filme A Última Floresta. Muito obrigado, professor Luiz, por ter me convidado junto com o professor Zanotto para coordenar essa sessão. Eu acho que essa reunião magna da Academia Brasileira de Ciências é uma reunião muito especial, não só porque ela está ocorrendo de forma virtual, como já foi no ano passado, com um público muito grande, talvez maior do que em épocas que eram presenciais, mas também porque isso marca de alguma maneira uma inflexão da academia. Essa reunião é toda marcada pela ideia de que a ciência pode dialogar com a sociedade, que a ciência de alguma maneira tem que ser posta no colo da sociedade. Então, os três eixos dessa reunião são três eixos extremamente atuais. O primeiro é a questão dos vírus, vai ser tratada na próxima sexta-feira, depois da inteligência artificial e, finalmente, no último encontro nós teremos a questão das desigualdades do Brasil. Hoje nós temos também uma coisa nova, muito importante, que eu gostaria de ressaltar, que é o fato de que a Academia Brasileira de Ciência, através da eleição do Davi Kopenawa, reconhece os saberes indígenas, reconhece que os saberes indígenas são importantes e que eles têm que ser levados em consideração. É uma forma diferente de trabalhar do que a ciência tradicional, mas eles são igualmente importantes. O vídeo que nós vamos ver hoje é um vídeo dirigido pelo diretor Luiz Bolognese, tendo como co-raterista o Davi Kopenawa, que vai falar também depois no final, e ele trata justamente dos Yanomamis e do território deles. Os Yanomamis são o maior território indígena do mundo e eles conseguiram ser reconhecidos e ter sua terra delimitada, mas essa terra sofre constantes ameaças de garimpeiros, de grileiros, etc., e eles mantêm suas tradições, mantêm viva o seu modo de tratar e mantêm a floresta viva e sem ser depredada. Eu também gostaria de ressaltar que a questão indígena não é só uma questão de terras, ela é importante de terras, mas é uma questão moral. O Brasil tem uma dívida moral com os indígenas e eu acho que a gente pode avaliar uma sociedade pela maneira como trata seus povos originários. Nós teremos então agora a projeção do filme, que dura em torno de 70 minutos. Logo depois disso nós teremos de novo uma breve fala do Davi Kopenawa sobre a participação dele nesse filme. Depois nós teremos um comentário do professor Eduardo Viveiros de Castro e a seguir nós teremos um debate com o diretor do filme o Luiz Bolognese. Eu vou apresentar com mais detalhes depois o currículo do professor Eduardo e do diretor Davi Bolognese. Vamos passar então ao filme. Eu peço para vocês que quando terminarem o filme fiquem porque eu acho que os comentários e o debate vão ser extremamente interessantes. Obrigado. Vamos ao filme. Tchau, 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 tchau. 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 Nós acabamos de ver esse interessantíssimo filme, esse filme, como tinha sido anunciado anteriormente, foi feito pelo diretor Luiz Bolognese, que vai participar do debate. Nós vamos ter inicialmente uma fala novamente do Davi Kopenawa, que é co-roteirista. Como todo mundo sabe, Davi Kopenawa é uma grande liderança Yanomami, ele é xamã, ele é autor do livro A Queda do Céu, que existe em português e foi traduzido para várias outras línguas e foi co-escrito com o antropólogo Bruce Albert. E ele é uma das pessoas que conseguiu transformar o território indígena em legalizá-lo e conseguir demarcá-lo, delimitá-lo e transformá-lo talvez na maior reserva florestal indígena sob o controle e de indígenas. Nós vamos ter, logo depois da fala gravada do Bolognese, nós vamos ter um comentário do professor Eduardo Batalha Viveiros de Castro, que é professor do Programa de Pós-Grasação e Antropologia Social do Museu Nacional. Ele é um conhecido antropólogo, ele foi professor visitante em várias universidades, entre elas a Universidade de Cambridge, onde ele foi professor Simão Bolívar, na Universidade de Chicago, na Universidade de Manchester. Ele é autor, a tese de doutorado dele foi premiada como a melhor tese de doutorado do ano pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, e ele é talvez um dos mais importantes etnólogos indígenas do mundo. Depois nós teremos um pequeno comentário do Luiz Bolognese e um debate que vai seguir. Luiz Bolognese é o diretor desse filme, ele ganhou já vários prêmios pelo roteiro dele do Bicho de Sete Cabeças e vários outros também de relativa cinema. E esse filme que a gente acabou de ver recebeu o prêmio de melhor filme na competição oficial do Seul, Ecofilme. Nós vamos começar, então, eu vou pedir que passem o... Nós temos um horário rígido hoje, nós temos que terminar pontualmente às cinco e meia, mas vai dar tempo para fazer o debate. Eu vou pedir que seja projetado o vídeo do Davi Copenau, por favor. Máquina não fala, mas ele é bom para gravar a nossa voz, a nossa fala e também gravar a nossa margem, margem do meu povo indígena. É assim que nós preparamos o nosso pensamento para a Corrida, por parceria, que foi filmar. A comunidade de Val d'Origa aceitou, perguntaram primeiro o que que é o Máquina vai fazer. Será que o Máquina vai roubar a nossa alma? Vai roubar o nosso pensamento? Aí eu falo que não, ele não vai roubar, não, mas ele vai gravar a nossa voz, ele vai fotografar a nossa margem para mostrar para outros, para outro, outro, a porra de diferença. Então, isso é importante que nós vamos fazer. A última floresta que nós temos, a última floresta que nós protege, cuida, e não pode negociar, não pode destruir. Isso foi muito importante, eu estou muito contente que está andando, está viajando para outro lugar, outro país, muita gente está, está assim, conhecendo, atrás do filme, atrás da última floresta, que tem gente, gente morando, gente cuidando, protegendo. É assim que aconteceu. A última floresta foi reconhecida junto com o meu povo, junto com a liderança tradicional que anda ensinando, ensinando o povo não indígena. bem, nós vamos passar agora a palavra para o professor Eduardo Viveiros de Castro. Eu gostaria de informar também que o prefácio do livro escrito pelo Davi Copenau e por Bressa Albert, A Queda do Céu, o prefácio foi escrito justamente pelo professor Eduardo. Muito bem, a palavra está com o Eduardo. Obrigado. 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 Muito obrigado. Eu agradeço aos organizadores dessa cerimônia a honra que me foi concedida de saudar Davi Copenau como novo membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. A academia é essa para a qual não é o menor motivo creio de honra e alegria de receber Davi. Pensador e ativista que já foi distinguido com o Plêbio Global 500 das Nações Unidas, a Ordem de Rio Branco, a Ordem do Mérito Cultural do Brasil e o Right Livelihood Award. Eu vejo essa recepção de Davi pela academia como um jefe de reconhecimento no duplo sentido da palavra reconhecimento. Em primeiro lugar, como um agradecimento, isto é, como um reconhecimento pelo trabalho infatigável de Copenau para dar a conhecer aos demais habitantes do país e do mundo a vida tal como vivida e pensada pelos povos indígenas. Vida marcada por uma profunda e consciente interdependência material e espiritual com a vida de inumeráveis outras espécies. Em outras palavras, uma vida constituída por sua pertença imanente à terra. As duas, a terra com T minúsculo e a terra com T maiúsculo. Terras essas, ambas, que hoje parecem nos fugir sobre os pés, enquanto alguns correm para se apropriar do que dela ainda resta para ser devorado, e outros, que no fundo são os mesmos, que se preparam para fugir dela em direção ao céu. Mais um céu que ameaça desabar sobre a cabeça de todos nós, como diz o Ziano Mami. Em segundo lugar, eu vejo a eleição de Copenau para esta academia como um reconhecimento no sentido de ser uma constatação formal do valor dos conhecimentos ou saberes indígenas, bem como da sabedoria que envolve esses saberes. Sabedoria que se mostra cada vez mais relevante à medida em que aumenta a nossa consciência da catástrofe ambiental, econômica, política e cultural, desencadeada pela forma de vida humana, hoje hegemônica no planeta. Distingo aqui sabedoria de conhecimento empírico ou saber sobre as coisas do mundo, pois ela é, em certo sentido, algo maior. Sabedoria é um saber sobre os usos e as consequências dos usos do conhecimento, consequências diretas como indiretas, imediatas como sistêmicas. Graças, em grande parte, à sabedoria de pensadores como Kopenawa, nunca mais poderemos dizer que não sabíamos, que não estávamos justamente cientes do que fazíamos. Davi Kopenawa tem desempenhado com constância, com uma constância e uma determinação impressionantes, papéis de relevância estratégica na presente conjuntura nacional e internacional. Primeiramente, na qualidade de um dos xamãs de seu povo, Davi exerce funções de diplomata, no sentido que Bruno Latour dá essa palavra, na medida em que ele negocia, como xamã, a aliança, a paciência e a benevolência dos representantes espirituais, dos inumeráveis seres e fenômenos do cosmos e procura, assim, garantir a frágil estabilidade de Uri-Riá, que é a palavra o mundo floresta, que seria a tradução e que é o nome anomame para o que nós chamamos de natureza, o mundo floresta ou, talvez, devessemos dizer mundo que resta, a última floresta, como diz o filme. Entre esses espíritos que os xamãs têm que negociar estão, naturalmente, os espíritos maléficos associados aos brancos, brancos esses que Davi, como diplomata, procura convencer a fazer a paz. Talvez a tarefa a mais difícil possível. Em seguida, em sua outra função, a função de profeta, não temamos essa palavra, Davi é um mensageiro das potências extramundanas que sustentam a Terra. É um anunciador do que o mundo fará em resposta ao que fazemos com ele, mundo. E é um acusador da opressão política, da devastação ambiental e do genocídio deliberado que os enomanos e os demais povos indígenas vêm sendo alvo crescente no Brasil. em especial depois da ascensão de um governo dedicado ao extermínio e à destruição completa de todo o valor existencial não monetarizável e de todo o afeto ativo, no sentido espinozista da expressão. Nessa função profética, Davi é também um organizador da resistência política do seu povo, como nós vimos nesse filme, nesse esplêndido filme. Por fim, Davi, como antropólogo e, portanto, como titular pleno da condição de cientista social, Davi se revelou não só um expositor admirável da ossatura cosmológica da vida de Yanomami, como também se revelou um dos etnógrafos mais argutos da sociedade e da cultura do povo da mercadoria, que é um dos etnônimos com que os Yanomami se referem a nós, os brancos. Aquele povo, este povo da mercadoria, que, como disse memoravelmente, o mesmo Davi, eu cito, dorme muito, mas só sonha consigo mesmo. Eu acho que ninguém captura melhor a fenomenologia do espírito do capitalismo do que um observador radicalmente exterior a ele, sobretudo quando esse observador é alguém de um povo que está sofrendo as consequências desse mau espírito. Podemos assistir no filme, aliás, de onde vêm os brancos? Eles, de fato, como mostra o mito de Obama e de Oase, eles, de fato, só sonham consigo mesmos, não são capazes de olhar além da própria barriga. da perna do caço. O livro A Queda do Céu, resultado de uma colaboração de várias décadas com o antropólogo branco, nosso colega Bruce Albert, a quem a disciplina que eu pratico nunca poderá agradecer suficientemente, é um acontecimento científico incontestável que ainda levará alguns anos para ser realmente assimilado pela comunidade acadêmica mundial. Eu repito aqui o que eu escrevi no prefácio da edição brasileira do livro. Eu cito a mim mesmo, desculpe, nós temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os povos indígenas pela voz de Davi Kopenawa. Ele, eles, povos indígenas e todos os demais povos ditos tradicionais do planeta, isto é, aqueles que ainda resistem à sua dissolução pelo liquidificador ecocida e etnocida do projeto civilizacional hegemônico. Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do novo mundo instituídas em cima do genocídio de milhões de indígenas e da escravização de milhões de africanos, essa obrigação se impõe com força redobrada. Pois nós passamos tempo demais com um espírito voltado para nós mesmos, sonhando conosco mesmo, embrutecido pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas, com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, uma expressão de Davi, imersa, portanto, em um tenebroso vazio existencial, só de raro e raro iluminado ao longo da nossa pouco gloriosa história, o lampejo de lucidez política, poética e científica. Justo ontem, dia 5 de outubro de 2021, a Constituição Federal brasileira comemorou seu 33º aniversário. Eu noto que o último capítulo da Constituição, dessa carta, capítulo 8º, chamado Dos Índios, do título 7º, intitulado Da Ordem Social, o último capítulo da Constituição trata justamente dos direitos dos primeiros povos, isto é, dos First Peoples, como eles se autodenominam na América de Língua Inglesa. Os primeiros foram os últimos, mas foram. Os direitos indígenas reconhecidos pela Constituição representaram um avanço gigantesco para a causa da justiça no Brasil. Como tantos outros direitos coletivos estabelecidos na Constituição de 88, entretanto, os direitos originários dos povos indígenas vêm sendo objeto de uma campanha feroz com o objetivo de revogá-los, consolidando, assim, legalmente, uma ofensiva organizada por parte de grandes interesses político-econômicos, não menores interesses político-teológicos e outros tantos interesses ideológico-militares, ofensiva organizada para extinguir a condição mesma de povo indígena no Brasil. A incúria e a desídia governamentais, que sempre serviram de estímulo ao esbulho territorial e à violência física contra os povos originários, agora se veem espantosamente exponenciadas pela omissão deliberada de assistência por ocasião da pandemia em curso. Some-se a isso a presente conspiração dos três poderes para consolidar juridicamente uma interpretação falaciosa do artigo 271 da Constituição Federal, a chamada Tese do Marco Temporal. Ao congelar a situação das terras indígenas em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, eu recordo aqui que o prazo de cinco anos previsto na Constituição para finalizar as demarcações das terras indígenas não foi cumprido, mas, ao congelar a situação das terras indígenas em 5 de outubro de 88, a tese do Marco Temporal legitima as violências a que os povos indígenas foram submetidos até a promulgação da Constituição, em especial durante a ditadura. Isto é, segundo essa tese, tudo o que foi roubado até o dia 4 de outubro, um dia antes da promulgação, permanece roubado e foi ou será legalizado como propriedade de algum branco. E tudo o que foi retomado ou reivindicado pelos índios após essa data será invalidado. Considerem um absurdo de um direito originário que só vale até uma certa data. A tese do Marco Temporal consagra uma situação multissecular de espoliação territorial. Ela equivale a recusar aos povos indígenas no seu futuro, a expulsá-los da história como agentes e relegá-los ao passado. A intenção mal oculta de tudo isso é fazer com que os povos originários desapareçam aos poucos como povos. Aos poucos ou rapidamente, porque há pressa, como vemos. É preciso acabar com tudo antes que tudo acabe. Eu concluo dizendo que os povos indígenas aqui representados por Davi Kopenawa não estão sozinhos em sua luta contra o governo de extrema direita dedicado à destruição dos direitos constitucionais estabelecido em 1988. Todos os capítulos do título sétimo da Constituição, título que se intitula Da Ordem Social, todos esses capítulos são hoje alvo de um processo sistemático de erosão ou de perversão por parte das forças no poder. Considerem os temas desses capítulos. Saúde, assistência social, educação, cultura, comunicação, meio ambiente, povos indígenas e, por fim, talvez não precise lembrar isso aos que me escutam, ciência, ciência e tecnologia, objeto dos artigos 218 e 219 da Constituição. Ou seja, a desordem social instaurada por esse governo, por essas forças, precisa acabar com tudo isso ao mesmo tempo. Saúde, assistência, educação, cultura, comunicação, meio ambiente, povos indígenas e ciência. Precisa acabar com tudo isso ao mesmo tempo para poder, enfim, reinar soberana sobre as ruínas, se nós deixarmos. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Nós vamos agora ter a presença do diretor do filme, Luiz Bolognese, que vai fazer alguns comentários e depois nós vamos abrir para perguntas do público. Como eu disse anteriormente, nós temos que encerrar essa sessão pontualmente às cinco e meia, o que significa que nós temos 45 minutos, que é um tempo razoável. Por favor, Luiz Bolognese. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer poder ter ouvido o professor Eduardo Viveiros de Castro, a quem eu estudo algumas décadas, posso dizer assim, e que é muito responsável pela abordagem que o filme é o último floresta, como também o meu território foi o Gé, enfim, a leitura dos trabalhos do professor Viveiros de Castro que ajudaram a me conectar a entender e buscar entender que é o que o meu cinema faz o universo desses povos originários que estão aqui já estabelecidos como cultura há mais de quatro mil anos ou há cerca de quatro mil anos. Minha formação, brevemente falando, eu sou formado em comunicação social e fiz, estudei antropologia na USP, na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, nunca obtive o diploma porque como mau aluno eu deixei as matérias de estatística e métodos de pesquisa para o fim. Alguém poderia tentar restabelecer a ligação que parece que caiu? A gente vai tentar, é, professor, parece que ele caiu, então, a gente vai tentar fazer o contato e retomar. Obrigado. Obrigado. Olá, desculpem, eu estou aqui no México e estou com alguns problemas de conexão, mas vocês estão me ouvindo nesse momento? Estamos. Bom, perfeito, peço desculpas por essa falha na conexão, talvez aconteça algumas, mas então eu vou tentar ir mais brevemente ao que é mais importante. Eu estava só escrevendo brevemente que dessa formação que eu tive, muito focada em antropologia, porque as matérias de antropologia eu estudei todas, fiz todas as optativas e sigo estudando muito antropologia. Como cinema, no campo do cinema eu já dei várias palestras, escrevi já vários textos dizendo que o meu trabalho com dramaturgia é um trabalho inspirado em que as minhas ferramentas de trabalho vêm da antropologia. eu costumo dizer que como jornalista eu não teria... Nós vamos tentar novamente restabelecer o contato. Obrigado. Se vocês me permitem, eu vou desligar a minha câmera para ver se eu consigo trafegar melhor aqui pelo zoom sem o peso da câmera. Tudo bem, sem problema. Então, seguindo, essa formação de antropologia foi decisiva no meu trabalho como cineasta, no tipo de dramaturgia que eu faço, mesmo nos filmes que não eram sobre questões dos povos originários. Um bicho de sete cabeças chega de saudade, como nossos pais. Minha abordagem para a pesquisa sempre foi uma abordagem antropológica no sentido de eu procurar entender o universo que eu ia retratar do ponto de vista do sentido que ele faz para quem o vive e não a partir dos pressupostos e dos conhecimentos que eu trago e carrego. Foi dessa maneira que eu construí a dramaturgia dos filmes que eu trabalhei e, mais recentemente, eu estou falando dos últimos dez anos, eu realmente foquei o meu trabalho nas questões indígenas. Eu fiz um desenho animado, uma história de amor e fúria que é baseado num mito tupinambá. Fui roteirista do Terra Vermelha, que é um filme sobre os Guarani Kaiowá e, em seguida, fiz o Espagé, que é um filme que segue um xamã que está sob ataque da Igreja Evangélica, entre os Paiters Suruí e, agora, recentemente, A Última Floresta. A Última Floresta tem um salto quântico, eu acho, como linguagem de cinema e eu acho que é o grande fato pelo qual o filme está viajando o mundo e atendendo a demanda e o sonho que o Davi Kopenawa me disse que ele tinha com esse filme, que era, ele definiu, esse filme precisa ser uma flecha que viaje o mundo levando a nossa verdadeira imagem, já que os brancos vivem de manipular uma imagem virtual nossa que nos degrada, que nos mostra como fracos, enquanto, na verdade, a civilização que está em pane neste momento é a civilização branca, me disse o Davi. Vocês é que estão, não tinha nem vindo a pandemia ainda, mas vocês é que estão vivendo, destruindo tudo, o que é um córrego na cidade de São Paulo, o que é um córrego no território Yanomami. Vocês que não entenderam nada porque não ouvem mais os espíritos ancestrais de vocês e perderam a conexão com a natureza, falando a natureza no sentido de uma visão mais cósmica, em que envolve tudo ao qual a gente pertence. E aí, nesse sentido, o grande salto desse filme foi que, por ter lido A Quera do Céu, que é um relato do Bruce Albert, que eu concordo com o Viveiros, que eu acho que a grande, para mim, foi a melhor obra que eu li no século XXI. Para mim, eu tenho A Quera do Céu, escrito pelo Bruce e pelo Davi, como, para mim, é o grande sertão veredas do século XXI, na medida em que ele permite uma conexão através da língua escrita, com o modo de pensar dos povos originários, raramente encontrado em primeira pessoa, contado desta maneira, como é contado pelo Davi. Em função disso, eu convidei o Davi, não apenas para ser um personagem principal do filme, protagonista, mas eu o convidei para ser o roteirista do filme, já que ele tem essa capacidade narrativa tão madura, tão evoluída e tão superior a qualquer coisa que eu pudesse e fosse capaz de realizar. E foi um grande acerto, foi um processo extremamente rico de troca entre duas culturas, entre dois povos, o povo Yanomami e o povo do cinema, uma troca muito rica, e o Davi me ensinou o tempo todo. Logo de cara, nas primeiras conversas, ele me falou que, para ele, cinema é um sonho que várias pessoas sonham juntos na mesma sala. E que, se eu estava convidando ele para escrever uma história que seria um sonho, era importante que eu fosse para a aldeia dele, ficasse lá um tempo e nós sonhássemos juntos de noite e, de dia, nós conversássemos sobre o filme. E assim foi. Passei com ele, primeiro, inicialmente, dez dias nesse processo só de dramaturgia, de falar de sonhos, e aí eu fui aprendendo e fui entendendo porque o processo foi coletivo. Davi trouxe para as reuniões de roteiro os homens mais velhos, os guerreiros. Num segundo momento, eu quis trazer as mulheres, o que causou um certo estranhamento porque, habitualmente, o lugar de decisão entre os Yanomami é um lugar dos homens. Mas ali, a gente acabou rompendo com isso, a Eruana, uma liderança indígena-mulher que, não sei se podemos chamar de feminista, talvez não, mas algo similar a isso que está quebrando paradigmas dos espaços de gênero dentro do povo Yanomami. Isso está acontecendo em muitas etnias, em muitos povos indígenas, essa ascendência das mulheres ocupando espaços que, anteriormente, elas não ocupavam. Então, a Eruana também participou das narrativas e a gente acabou trazendo muito forte as histórias das mulheres representadas através da Eruana, até aquele projeto que ela menciona no filme de fazer cestos para as mulheres dependerem menos dos homens e terem suas condições de ir nas crises quando as roças não estão produzindo tanto, elas poderem colaborar comprando alimentos. E o processo foi muito forte porque, nesse momento de busca de dramaturgia, o Davi e os demais e o Namami trouxeram as histórias que eles queriam trazer para o cinema e eram histórias em que o mundo da realidade, o mundo de falar do garimpo, falar de roça, falar de caça, tinha o mesmo peso do que falar dos sonhos da noite e o mesmo peso de contar histórias do que nós chamamos mitos, que para eles são histórias verdadeiras. Eu faço essa observação porque, quando nós falamos mitos, para nós hoje são narrativas que estão, como diz o Davi, em peles de papel guardados numa estante de um livro. Para os Yanomami e para todos os povos originários, o que nós chamamos de mitos são as histórias verdadeiras que estão imbricadas nos dias a dias, estão imbricadas na tecnologia, estão imbricadas na ciência, não se separa. Então, eles, por exemplo, diziam, a gente quer contar a história de Omama e Iyoasi, os demiurgos fundadores da floresta e do povo Yanomami. E eu me via, como que eu vou fazer isso? E a maneira que eu resolvi foi aprendendo com eles, aprendendo com o modo deles pensarem, eu ia abrindo mão da minha visão de controle do que é o processo de direção num filme, e na medida em que eu ia perdendo o controle, e esse filme foi feito com um processo crescente do diretor perder o controle da situação, e foi daí que a gente foi encontrando o filme, porque as soluções vinham deles mesmos. Vamos filmar Iomama e Iyoasi com dois irmãos que tem aqui que não são gêmeos, mas eles podem fazer os gêmeos. Aí, quando eu procurava os dois, eles diziam como filmaram Iomama e Iyoasi, eles construíam um figurino, eles diziam onde seria a locação. Então, o filme foi feito nesse processo de autoria Yanomami, num processo de escuta muito profundo, de lado a lado, e aí assim nasceu esse filme que vocês acabaram de assistir e que está viajando o mundo. Ele já foi premiado em quatro continentes e quando o Davi me dizia esse filme vai ser uma flecha que vai viajar o mundo, eu confesso para vocês, eu estou encerrando aqui, que eu não dormia de noite, porque eu sei que não é bem assim, não é qualquer filme que viaja o mundo, como não é qualquer tese literária que viaja o mundo, então eu me sentia com uma responsabilidade que talvez eu não fosse capaz de atender. só que o Davi, como o Viveiros acabou de falar, o professor Viveiros de Castro acabou de dizer, por que não dizer profeta? O xamã, ele tem essa capacidade, além da nossa, de entender através do diagnóstico e fazer prognósticos que têm uma capacidade de se tornar realidade muito acima da minha. Então, esse desejo, esse sonho e essa certeza que o Davi anunciava está se realizando, eu estou, o filme tem viajado o mundo todo, eu estou agora no México, em seguida estou indo para Chicago, depois estou indo para Los Angeles, depois estou indo para Polônia, o filme não para, e o que é importante é que nós estamos levando a voz do Davi, esse grito que vem da floresta, e o que o Davi sempre me disse é, esse filme, Luiz, não é para mostrar, eu não quero mostrar o Zianamami como um povo fraco, nós temos garimpo, nós temos doenças, nós temos malária que está voltando, a gente tem Covid, eu posso ir em uma aldeia e filmar várias crianças na rede doentes pelo mercúrio, que é o metal pesado que o garimpo está deixando na água que o meu povo bebe, mas nós vamos falar disso, mas o filme não pode ser sobre isso, o filme tem que ser sobre a beleza, Yonamami, sobre a força do meu povo, sobre a potência dos xamãs, Yonamami, sobre a força que nós temos, é sobre isso que é o filme, e dentro disso vamos falar sim dos meus problemas, que eu tenho jovens Yonamami, que são atraídos para o garimpo, pelo feitiço da mercadoria, eu tenho mercúrio nos rios que estão matando as crianças, que estão matando os animais, que estão nos contaminando, nós vamos falar disso, mas eu não quero um filme de coitado, eu não quero um filme de vítimas, porque nós não somos vítimas, se alguém é coitado no mundo, neste momento, é a civilização de vocês, que está num momento de pânico e de pane, e num momento bastante apocalíptico, que está destruindo o seu próprio mundo e o nosso mundo, e o Davi se vê, na hora que eu estou defendendo o meu povo, a fertilidade do meu território, eu também estou defendendo as crianças de vocês. Então, é justo que vocês se aliem a nós e nos ajudem nessa luta, que não é apenas uma luta do Yonamami, como acaba de dizer o professor Viveiro de Castro, mas que eu entendo que é uma luta de sobrevivência do nosso país. O projeto que está em curso, a gente está vendo os sinais dele, sem ser apocalíptico, a gente está vendo a crise hídrica e hidroelétrica que está se instalando no nosso país, além de todas as crises nos campos do conhecimento, do saber, de ameaças à democracia, a princípios básicos de solidariedade, de comunidade, enfim, além de todas essas ameaças, nós temos visto, por exemplo, essas tempestades de areia, que são típicas de um deserto, ou seja, o processo de desertificação, de desidratação do território está andando em uma velocidade absurda, porque todos sabemos, vocês sabem melhor do que eu, porque são todos cientistas, o ataque que esse governo tem feito contra a ciência, contra esse pensamento que nos permite agir com um pouco de lucidez e também contra todos os órgãos de controle e defesa, IBAMA, ICMBio, FUNAI, todos colocados de quatro e, por outro lado, um governo que incentiva a grilagem, incentiva o garimpo, incentiva os madeireiros, incentiva fazendeiros a tacarem fogo para fazer novos pastos. Então, a situação é muito assustadora e eu acho, estou muito feliz que a Academia Brasileira de Ciências convidou o Davi para fazer parte da academia, porque é nisso que eu acredito. Eu acho que a solução para os nossos problemas vem dos povos originários. Se alguém entende de sustentabilidade nesse planeta e no nosso país, são os sábios dos povos originários, que, em grande parte, são xamãs, são novas lideranças, lembrando que o saber deles é cosmogônico, mistura, reúne, não separa a cosmologia, não separa o pensamento mítico do saber tecnológico. As coisas estão entrelaçadas e, quando a gente convive com eles, a gente vê a potência disso. Então, eu entendo que é a hora da gente aprender com eles. Eu digo, penso que a gente precisava ter universidades indígenas, mas não para eles virem estudar sociologia, antropologia ou medicina, mas para nós, brancos, estudarmos e entendermos a ciência desses povos originários, que é muito viva e que eles têm uma capacidade. Estão aí há 4 mil anos, eu uso essa data de 4 mil anos, porque é mais ou menos o momento em que houve o domínio e o cultivo do milho, da mandioca, enfim, dos carboidratos que mudaram o modo do sapiens andar aqui pela América, se dá nesse momento. Mas a partir desse momento, ao contrário do que se dizia aqui no território brasileiro, quando os europeus chegaram no século XVI, não era pouca gente que estava morando aqui, hoje se fala de mais de 20 milhões de pessoas em mais de mil povos e o que havia era uma fartura de carboidratos, de proteínas, de alimentação, uma fartura cosmológica, filosófica e científica e uma capacidade de viver bem preservando os biomas. Estamos falando de mais de 4 mil anos de ocupação desse território. Nós, em 500 anos, já destruímos 70% dos biomas e vocês sabem muito melhor que eu o nível da crise hídrica a qual nós estamos nos aproximando que compromete realmente a vida nesse lugar. Então, eu só queria trazer essas reflexões e fico muito feliz e agradeço muito esse ato extremamente inteligente e perspicaz de convidar o Davi para fazer parte dessa importante Academia Brasileira de Ciência. Obrigado, gente. Estamos abertos a comentários, reflexões. Muito obrigado, Luiz. Nós vamos agora abrir para perguntas do público. A gente tem... Alô? Sim, nós temos agora aproximadamente meia hora para perguntas do público. Eu estou tentando achar aqui quem que está levantando a mão. Talvez vocês pudessem me dizer onde é que eu acho isso. Em participantes? Onde é que... Vai em participantes. Participantes. Luiz... David está com a mão. Está com a mão levantada. Então, Luiz, pode fazer a primeira pergunta. Eu só não encontrei os outros que estão. Mas tudo bem. Participantes. Ok. Luiz, pode falar. Bom, eu estou aqui emocionado, impactado com o filme que foi mostrado e também com os comentários que foram feitos depois. Então, primeiro, Luiz Bolognese, queria te cumprimentar muito por esse filme fantástico que você mostrou. Gostei muito do seu comentário sobre o livro A Queda do Céu, que eu achei fabuloso e que você compara com o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa muito apropriadamente. Realmente, até lembra com aquela introdução do pensamento, da fala dessas populações e que realmente é impressionante. Os mitos são impressionantes. Uma coisa que me impressiona também é que coisas que estão sendo discutidas agora na famosa civilização branca, mencionada pelos Yanomamis, são conhecidas por esses indígenas há milhares de anos. Então, hoje em dia, a gente fala do One Health, a saúde única, que é a saúde dos seres humanos, dos animais e do planeta. Bom, isso aí eles já descobriram há muito tempo atrás. Então, nós vemos também essa interligação entre a nossa ciência e a sabedoria tradicional e o conhecimento tradicional, que é muito impressionante. Então, parabéns para você, Luiz, por esse filme maravilhoso. Parabéns ao Davi Kopenawa pelo que expressou nos comentários que fez sobre o filme e também na sua presença lá em Harvard, transmitindo a todo aquele público os conhecimentos tradicionais. Então, muito impactado por isso. parabéns também do Eduardo Viveiros de Castro, já tinha lido o seu prefácio, Eduardo, do livro A Queda do Céu e gostei muito também da sua fala hoje. Parabéns. É só isso que eu queria falar e dizer que realmente foi uma, está sendo uma sessão impactante, de fato. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu ainda não consegui achar a lista das pessoas que estão levantando a mão mesmo, colocando em participantes. não sei se alguém pode me ajudar, hein? Talvez não tenha a mão levantada, talvez. O senhor consegue ver a lista de panelistas? Otton Henry Leandardos. Ok, então pode começar o primeiro, Otton. Boa tarde a todos. Parabéns, Davi Kopenawa, Eduardo Viveiros de Castro e Luiz Bononese. Nosso mundo que se diz civilizado perdeu a conexão com a natureza. A humanidade está sendo autodestruída e vejo Yanomamis como um dos poucos povos que podem continuar uma humanidade realmente humana e não desumana como tem sido nossa sociedade capitalista destruidora da natureza. Alô, acho que caiu. Caiu, mas eu já terminei. Tá, ok. Mais algum inscrito que eu não estou conseguindo ver? O Glaucio e eu. Tá, então, primeiro as mulheres, primeiro a nossa querida vice-presidente Helena e depois o Glaucio. Helena, pode falar. É muito rápido, eu quero dizer que hoje, para mim, eu estou muito emocionada, realmente, pelo Davi, pelo Luiz e pela fala do nosso colega Eduardo Viveiros e isso me deu nos meus 73 anos um toque de esperança. O Davi tem essa capacidade, ele fala com a esperança e eu quero agradecer muito, o Luiz é o Bolognese, eu sou fã de carteirinha dos seus filmes, não sabia que você era antropólogo de formação, mas eu queria era dizer que essa data hoje está marcando é um Academia Brasileira de Ciências e no momento em que o Brasil está. É um marco divisório o reconhecimento dos saberes tradicionais, da importância dos saberes tradicionais para a sociedade global, em especial a sociedade brasileira, é muito relevante. Então, eu queria agradecer a todos os acadêmicos que votaram para a entrada, que não é nem entrada, nós temos que, a pena que não conseguimos fazer ao vivo, porque a gente queria demais poder ter o Davi Copenau presente entre nós, mas nós teremos oportunidades do futuro. Então, é só um depoimento de uma mulher que reconhece, eu acho, que tem um feminismo, sim, naquele filme, como mulher eu vejo aquele olhar fantástico e muito obrigada, Luiz, por ter feito essa obra e ter traduzido para o mundo o que está, o que tem de belo e não só, como disse o Davi, a tortura a gente já tem, mas levar o belo e a esperança, como esse filme mostra, é muito, muito relevante. Obrigada a você, Rubem, por organizar esse evento junto com Eduardo Zanotto e ao Luiz Davidovich por presidir essa nossa ABC neste momento histórico. 105 anos e estamos marcando uma nova era. Obrigada. Obrigada, Helena, por essa fala tão profunda e comovente. Eu vou passar, agora nós temos mais duas pessoas inscritas, eu vou passar para elas para depois ouvir os comentários do Luiz. Glaucios, por favor. Glaucios é membro da diretoria da academia. Boa tarde a todos, é um grande prazer ter assistido a essa sessão realmente espetacular. E a minha pergunta é mais uma curiosidade, talvez, para o Luiz, que foi o diretor e que fez todas aquelas filmagens, e a minha pergunta é mais sobre como o povo Yanomami lida com as artes cênicas. Eles, em alguns momentos, estavam vivendo a sua vida cotidiana, em outros momentos eles estavam representando e eu queria saber se isso faz parte da cultura deles já, essa expressão cultural através das artes cênicas e como eles lidaram com o registro disso, através das câmaras, se eles queriam refazer essas tomadas ou... Eu sei que isso, enfim, obviamente vai refletir todo o processo criativo do diretor e do cineasta, mas eu fiquei muito curioso em relação a isso, quer dizer, isso foi uma novidade completa para... de ter essa arte cênica associada, que obviamente foi registrada em uma película, ou se isso tem, enfim, já uma raiz na cultura própria do povo Yanomami. Obrigado. Muito obrigado, Glaucio. Eu vou deixar mais uma pergunta para depois o Luiz responder. A próxima pessoa é Elisa Reis, membro da academia também, e ela vai apresentar na sexta-feira da semana que vem, ela vai apresentar o principal conferencista, o professor Marc Flor Baier. Por favor, Elisa. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu queria expressar a minha satisfação de poder ter participado desse espetáculo privilegiado. Também é muito bom ver vocês todos, eu queria agradecer muito a todos que se envolveram, que tornaram possível essa experiência. É sempre bom rever o Eduardo, que eu não vejo há tanto tempo. E eu fiquei aqui pensando, se a gente tem a Unesco, luta tanto para tornar o direito à ciência um direito tão válido quanto os outros direitos humanos, que está lá na Cá, que pena que ter acesso aos saberes tradicionais ainda é um privilégio, quando isso é fundamental, que seja um direito de todos nós. É isso. Obrigada. Tá. Tem mais uma pessoa inscrita, eu vou pedir para ela fazer a pergunta agora, e depois sim eu vou pedir para o Luiz falar. É o Pedro Vasconcelos, por favor, Pedro. Obrigada. Ok, boa tarde para todos. Realmente um filme emocionante e que eu fiquei assim, querendo saber do diretor Luiz Bolognese qual a repercussão desse filme para a comunidade Yanomami para as demais comunidades indígenas brasileiras em termos de maior visibilidade, em termos de visibilidade em termos de ações de proteção dentro de uma situação que nós vemos difícil de ser conciliada com o atual governo. Então, eu queria ouvir um pouco sobre a repercussão tanto no Brasil quanto no exterior e as ações que possam ter sido vivenciadas ou iniciadas após a repercussão desse filme. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Luiz, por favor, seus comentários sobre essas perguntas. Perfeito. Bom, a primeira pergunta é muito boa, e a resposta é um pouco sim e não sobre o conhecimento que eles têm e a prática de encenação. Por um lado, essa comunidade Yanomami nunca tinha visto um filme. A primeira vez que eles viram um filme foi agora quando eu fui exibir A Última Floresta para eles há cerca de duas semanas atrás que nós voltamos lá, montamos um cinema e eles assistiram um filme pela primeira vez. Por acaso, foi esse. Por acaso, é o único... O filme já rodou quatro continentes, mas foi a única vez que o filme pôde ser assistido sem legendas, porque é falado em Yanomami. Mas, apesar deles não terem essa turma, não conhecer o cinema, sabiam o que era, viram coisas na telinha do celular, mas nunca tinham visto um filme inteiro, a maioria deles. Algumas exceções, o próprio Davi, que vive viajando e conhece o mundo e os outros mundos, eu quero dizer, e alguns dos jovens que saem para fazer cursos de lá, mas uma minoria, a grande maioria nunca tinha visto o cinema. Mas isso não significa que eles não tenham o universo da encenação inserido no universo deles, porque, se vocês verem aquele primeiro xamã, quando ele faz o trabalho xamânico dele, aquilo é extremamente parecido com uma sofisticadíssima encenação de teatro no japonês. As danças dele, aqueles movimentos de corpo, de braço, na hora que eu vi, imediatamente, me lembram os mestres do teatro no japonês. Então, como na vida dos povos originários as coisas não são separadas, elas estão mescladas, a gente vê que a encenação está no dia a dia, tanto nessa construção do dia a dia, tanto com os xamãs, como em outros atos. quando você vê um jovem fazendo uma flecha e trabalhando com uma flecha, há um tipo de encenação ali, há uma habilidade, há uma competência que se torna um balé. Aliás, quando eu tinha que decidir dispositivos de linguagem que eu ia adotar para fazer esse filme, e eu queria fazer o filme o mais indígena possível, eu tinha que decidir esteticamente como eu ia trabalhar e convivendo tanto com os Paité-sorui e com os Yanomami, principalmente, eu notava que eu estava inserido num contexto de beleza o tempo todo. Era tudo extremamente belo, diferente do ambiente que eu vivo em São Paulo, em que, às vezes, eu estou diante de alguma coisa que me toca a beleza, mas, muitas vezes, é algo que não cabe na palavra belo, é alguma coisa que está destituída de um princípio estético, de uma busca estética no modo de viver. Essa desenraização estética das suas próprias tradições, quando, por exemplo, o imigrante nordestino vem para cá ou, então, o afrodescendente tirado das suas origens vem para cá e a gente vira aquelas caixas de concreto em que vai se perdendo todo aquele charme das construções do sertão nordestino com eira, com beira, com trabalhos, todo um processo estetizante de construir a vida como algo estético vai se perdendo. Acho que perdemos a conexão de novo. Desculpem, eu caí, mas já voltei. O que eu vinha dizendo, então, é que a gente está se desconectando desse princípio do viver estético e ali, convivendo com o Namami, eu notava a poesia o tempo todo. A casa e ano, a casa aldeia que eles moram, ela é belíssima o tempo todo, entra uma luz, é tudo lindo para fotografar. Os cestos que eles usam, o lugar que eles vão tomar banho, as roupas das mulheres, as pinturas das crianças, os arcos. Se você pega uma flecha em o Namami e começa a olhar para ela, aquela vara de bambu específica, com mil cordinhas, com mil cipós amarrando, a maneira que trança, a beleza está espalhada em todo lugar. Aliás, o professor Viveiros de Castro diz que os povos originários, os indígenas, não fazem poesia porque a linguagem deles, a fala deles já é poética. Eu estava dizendo que o professor Viveiros de Castro fala que os povos originários não fazem poesia porque a fala deles é poesia, coisa que eu concordo plenamente. Isso não é apenas uma tradução metafórica que o professor Viveiros de Castro faz. Eu acho que é uma constatação científica na medida em que conversando com os povos originários, a gente vê que eles usam na fala deles todas as figuras de linguagem que configuram a nossa poesia. Então, por exemplo, vocês viram o Davi falando em Anomami a quantidade de onomatopeias que eles usam, do tipo, atirei a flecha, a chuva chegou. Eles são totalmente onomatopeicos, isso é poesia. Eles usam o tempo todo metonímias, metáforas belíssimas o tempo todo para se comunicar. Em resumo, a poesia está encharcada no dia a dia dos Anomami. Então, o que eu pensei é eu tenho que trabalhar dessa mesma maneira, eu tenho que fazer um filme que tenha essa busca da poesia. Então, junto com o fotógrafo, além de toda essa abertura, essa perda de controle para que as histórias fossem contadas da maneira que os Anomami queriam contar, nós também buscamos uma construção estética usando uma câmera muito boa com um fotógrafo muito talentoso em que a gente procurava a melhor luz, a luz mais bonita, os enquadramentos que refletissem a poesia do lugar, ou seja, fazer uma fotografia poética, não como um narcisismo do diretor, buscando, olha como o meu filme é bonito, mas como a melhor tradução que nós queremos fazer daquela realidade que está imbuída de poesia a cada respiro, a cada passo, a cada ato, a cada movimento, a cada fala. A poesia está inserida no modo de viver, não é separado. Então, para interpretar, além de ter esse trabalho de corpo deles, que é muito mais evoluído que o nosso, nós ficamos sentados a maior parte do tempo, nos deslocamos de maneiras muito reduzidas, eles trabalham o corpo deles o tempo todo de maneira muito mais plural do que o nosso, desde o modo de dormir nas redes, a maneira de transar em vários lugares, os lugares de tomar banho, o modo como o corpo trabalha, eles ainda caçam com arco e flecha, porque é uma escolha que eles fizeram de não ter espingaras e pólvora. O movimento dos corpos para produzir o alimento, ele é lotado de inflexões, de gestuais, que dão uma potência para eles como atores e atrizes, que os melhores atores brancos e atrizes precisam trabalhar muito para chegar lá. Já conversei, inclusive, sobre isso com o Wagner Moura, e ele concorda plenamente. Da mesma maneira como a gente vê as danças que estão no ritual xamânico, que tem a sofisticação do melhor dançarino de teatro no japonês, essa poesia, estando em todos os lugares, permitiam que eles entendessem muito rapidamente qual era o jogo do cinema e interpretassem e dissessem para mim, tipo, a gente fazia um plano e a minha equipe falava, ai, Luiz, eu acho que ficou sem foco. E aí, vamos fazer de novo? Eu falava, claro que não, são atores indígenas, nós não vamos fazer de novo, eles já fizeram uma vez, não podemos pedir essa força que eles acabaram de demonstrar para nós. Eles ouviam e falavam, peraí, é para fazer de novo? A gente faz de novo. E faziam com o mesmo frescor, aliás, com o mais frescor da cena anterior, que a minha equipe olhava para mim, olhava para a equipe, eu falava, não é possível, que eles fizeram tudo de novo, eles entenderam o cinema com uma rapidez e com uma velocidade, que é uma outra informação muito interessante que vários antropólogos trazem, que também está em várias reflexões e ensinamentos do professor Viveiros de Castro, que é, eles têm muito desejo e curiosidade pelo outro. Enquanto nós temos uma fúria de dominar, subjugar, extrair, levar vantagem, é muito claro o quanto eles são curiosos, o quanto eles têm interesse em conhecer e aprender. Por isso eles podem querer nosso celular, eles podem fazer uso da nossa espingarda e das nossas câmeras, porque eles têm interesse, eles tinham interesse na minha vida particular, cadê a sua mulher, Luiz? E as suas filhas de 19 e 17 anos não casaram por quê? Como que vocês transam? Com quem você transa? Em que posição? Eles tinham muitas curiosidades sobre o nosso universo e, logicamente, nós, apaixonados por eles, também estávamos buscando isso. Então, essa construção do que o cinema precisa, eles entregam com sobra. Eu já fiz três filmes com eles e o Wagner Moura me ligou dos Estados Unidos falando, Luiz, eu percebo que no Espagé tem encenações, que é um documentário que faz uso de encenações. Só que a verdade das encenações é absurda para mim como ator. Como você chega nesse lugar? E aí eu falo, não é que eu chego nesse lugar, eles estão nesse lugar. Por quê? também citando um pouco o Viveiros de Castro, que me ajudou a entender isso. Os povos originários, de um modo geral, eles não investem o tempo deles em controlar o futuro, em ter agendas e cronogramas e mercados futuros de trigo, de quanto vai... Hoje as pessoas estão comprando a produção de trigo da Rússia em 2026. A gente vive tentando controlar o que vai acontecer. E os povos originários, não. Eles acham que isso é uma perda de energia, um gasto de energia que não leva a nada. Então, deixe as coisas acontecerem. Eles estão abertos ao devir, como o próprio Viveiros de Castro nos explica. Isso é fato. E na medida em que eles não tentam controlar de um modo doentio o que está por vir, o que está para acontecer, sobra energia para o presente. Eles estão muito focados no aqui e agora. Eles são senhores do momento. E nós não estamos mais sabendo lidar com o momento. A gente fica entre o tédio, a angústia, a ansiedade. Porque a gente está sempre ligado no que vai acontecer. A gente não consegue mais estar aqui agora, no presente. Então, por que eles são bons atores, excelentes atores? Porque quando eu estou filmando com um grande ator, branco, por exemplo, quando ele percebe que a cena está ficando boa, ele já está pensando, nossa, acho que com esse filme eu vou poder andar no tapete vermelho de Veneza ou de Cannes e começa a se sobrecarregar da encenação. E aquilo vai ficando construído e falso. Com os atores indígenas, eles simplesmente vivem aquele momento. Se ele vai fazer para mim uma cena de uma caçada, ele faz aquilo com um nível de intensidade, de concentração que um ator branco não consegue atingir. Por isso, eles são grandes atores. O que eles estão fazendo com o cinema que nós levamos para eles? Tem esse lado de que nós estamos levando a imagem deles pelo mundo e ajudam... Concluindo aqui, as consequências da gente fazer filmes com eles e levar os cinemas a eles, tem uma primeira consequência que é a flecha que o Davi queria que viajasse o mundo está viajando. Muita gente no planeta está conhecendo o Davi, já era um cara conhecido, já é uma pessoa muito respeitada, mas está se tornando mais ainda através do cinema, mais ainda admirado e respeitado. Os Yonomami mais entendidos, e agora eu vou levar o filme lá para o centro da indústria de entretenimento, Los Angeles e tal, isso ajuda muito. Mas o principal é, de um modo geral, em várias aldeias, em várias etnias, os jovens estão querendo fazer cinema. Eles querem produzir o cinema indígena. Já já não vai ter nem mais lugar para eu fazer filmes sobre as questões indígenas, porque eles entenderam que isso é importante, porque isso leva a imagem deles, porque isso fortalece a luta deles por território, por identidade, por ancestralidade, por preservação da linguagem. O que eles estão dizendo é nós queremos fazer os nossos filmes. E está explodindo jovens cineastas extremamente talentosos. Eu tenho assistido curtas-metragens, médias-metragens, documentários maravilhosos. Então, eu acho que a presença do cinema nas aldeias já está levando eles a dizer, então, isso me pertence, isso nós queremos. Tem coisas de vocês brancos que a gente não quer, mas esse negócio a gente quer. E está se espalhando. E eu fico muito, muito feliz com esse momento. Vale a pena a gente ficar de olhos abertos para a produção audiovisual que está vindo dos indígenas, assim como a Academia Brasileira de Ciências está fazendo uma revolução importantíssima, quântica, de dizer os saberes dos povos originários são, sim, ciência. E estão no mesmo patamar que a ciência que nós produzimos. E talvez agora, pela fragilidade que estamos, talvez estejamos até mais dependentes de conhecer mais, de aprender com eles, de entendê-los. No campo da arte, a gente está sentindo a mesma coisa. Da mesma maneira que eu passei a autoria para o Davi, eu quero, agora, daqui para frente, eu quero ver os filmes dos jovens indígenas. Obrigado, Luiz. Nós estamos chegando no final do tempo, porque nós vamos ter a cerimônia solene agora às seis horas. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente ao Luiz Bolognese, um, por ter nos deixado ver o filme, a sua produtora também agradeço, segundo, por essas explicações fascinantes a respeito do fazer filme com indígenas. Eu gostaria também de agradecer a brilhante exposição do meu colega antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que nos deu uma lição. e eu gostaria de também agradecer, em primeiro lugar, o presidente Luiz Davidovich e a vice-presidente Helena Nader por ter dado inteira liberdade a mim e ao meu colega Eduardo Zanotto, que é o co-organizador dessa reunião, para a gente organizar, propor os temas e houve um apoio integral a toda essa agenda que a gente está propondo, que é uma agenda bastante revolucionária, no sentido que ela toca em assuntos absolutamente contemporâneos. Eu queria também registrar e agradecer aos meus colegas de diretoria da Academia Brasileira de Ciência. Eu sou o único cientista social da diretoria. A Helena costuma brincar que eu sou o único humano da diretoria, porque eu sou das ciências humanas. E quando eu levei para a diretoria a proposta que surgiu de um grupo de antropólogos de tornar o Davi Copenau sócio colaborador, eu não sabia qual ia ser a reação, mas a reação foi a melhor possível, com grande apoio, achando que era algo que realmente mudaria a academia, seria algo que daria um passo ao futuro muito importante. Então, sou muito grato a isso também. Haveria mais pessoas que gostariam de fazer pergunta, mas nós estamos sem tempo, então, eu gostaria de convidar todo mundo para assistir a sessão solene que vai seguir agora às 18 horas e assistir os demais encontros que nós vamos ter, que vão ser na próxima sexta-feira sobre o vírus, com uma palestra e um debate, na quarta-feira da semana que vem sobre inteligência artificial e na sexta da próxima semana sobre as igualdades do Brasil. São programas literalmente imperdíveis. Muito obrigado. 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 Obrigado.